Olha as panelas aí, a quantidade delas. Você sabe a utilidade dessa panela para fazer uma comida saudável? Pois é, tem tudo quanto é tamanho, tudo quanto é tipo e de tudo quanto é gosto. O resumo do dia vai destacar para você a utilidade de cada uma delas voltada para o seu alimento ideal. A panela de ferro mantém o calor constante e a alta temperatura. Ela solta partículas de minerais para os alimentos durante o preparo. Uma espécie de doação benéfica à saúde, já que o ferro é bem-vindo ao prato e ao corpo humano. A comida auxilia na prevenção e no tratamento da anemia. Dentro da panela de pressão, tudo amolece. Não é à toa que deve ser requisitada para o preparo de alimentos duros. A principal vantagem da panela de inox é o de distribuir o calor de maneira uniforme, garantindo um cozimento mais rápido dos alimentos. Não solta resíduos, o que permite que sobras possam ser guardadas dentro da própria panela, sem que haja contaminação. A panela de barro absorve o aroma do alimento ao longo do preparo, sendo, portanto, perfeita para peixes e frutos do mar. A panela de barro também pode ser usada para ensopados de cozimento lento. A panela de alumínio tem aquecimento rápido. Apesar de ser acusada de entornar resíduos prejudiciais ao organismo, a panela de alumínio tem uso liberado, mas com algumas restrições. Todo bom cozinheiro sabe que essa panela não é recomendada para preparar doces, principalmente geleias e compotas. A panela de cobre deixou de ser comercializada por determinação da legislação atual. Isso porque esse metal é transferido com muita facilidade ao alimento que está dentro dela, o que pode provocar intoxicações e outros problemas de saúde. Hoje, só estão liberados artigos de cobre revestidos com outros metais, como inox e estanho. A panela esmaltada é a preferida dos que procuram, além de um utensílio, uma peça de decoração da cozinha. Assim como a panela de inox, ela distribui bem o calor durante o preparo do alimento. A panela esmaltada é ótima para carnes.